A ideia de fazer o apelo através da televisão foi de Verônica Farias, uma jovem cristã que há bastante tempo dedica parte de seu tempo à evangelização de crianças e adolescentes que participam da EBF, a Escola Bíblica de Férias, projeto que geralmente é realizado nas igrejas Assembleia de Deus. Com o objetivo de evangelizar os pequenos, Verônica e vários outros jovens fazem parte do projeto que será realizado no próximo mês. Mas para que a EBF venha a acontecer, essa turma está precisando de ajuda. A nossa equipe de reportagens veio na tarde desta terça-feira em uma área periférica do município, no bairro da Vila Sinhar, uma área conhecida como Cajual. A gente veio, precisamente, à igreja conhecida como Poço de Jacó, onde aqui um grupo de jovens se reúne todos os anos para realizar um projeto muito bonito que tem como missão evangelizar as crianças. Eu vou conversar agora com a pessoa que está à frente do projeto, a Verônica Farias. A Verônica coordena a Escola Bíblica de Férias este ano. Mas para que vocês realizem este bonito projeto, não é isso, Verônica? Vocês precisam, na verdade, estão precisando de apoio. É isso mesmo? Exatamente. Nós estamos precisando de balões, de lanche, bombom, pipoca, essas coisas, para ajudar as crianças, porque todo ano tem. Mas este ano, especificamente, nós estamos precisando, por causa que vem muitas crianças, outros anos as crianças saem chateadas porque não conseguem adquirir a merenda e nem muitas vezes os brinquedos. Então, este ano, nós estamos pedindo para vocês que tenham condição de ajudar, que venham ajudar aqui a igreja, venham ajudar as crianças, porque tem muitas crianças que vêm para a igreja e logo após a família também vêm. Então, resgate. Onde que eles vêm aprender algo de Deus para que, quando cresçam, não se tornam as pessoas que ficam roubando e fazendo as coisas erradas. Então, a igreja, ela tem como apoio a educar essas crianças. E se vocês ajudarem, vai ser uma grande ajuda. E eu acredito que Deus há de abençoar ainda mais esses que ajudarem a igreja. A Escola Bíblica de Férias, Verônica, é um momento que acontece geralmente no mês de julho, que é quando as crianças, em geral, estão de férias da escola regular e acabam vindo um determinado período para a igreja. E como você falou, para aprenderem ensinamentos cristãos, é isso? Exatamente. Porque desde elas estarem na rua, fazendo coisas que não devem, brincando, eles estão dentro da igreja, guardados, protegidos e aprendendo algo que eles possam levar para os pais, para os irmãos, até mesmo para a própria família. Onde que a família também vem, porque toda vez que a gente fazemos aqui, tem algumas famílias que vêm se congregarem aqui. Então, um resgate para que as crianças não se transformarem em vândalos e vêm sim aprender algo de Deus e ser um grande cidadão. E aí, na Escola Bíblica de Férias, além de toda a programação cristã, que envolve ensinamentos da Bíblia, que envolve peça teatral, envolve muita coisa bacana, mas também tem a hora da brincadeira, das pinturas. E é justamente para isso, para esses momentos que vocês estão precisando de ajuda. Você falou que vocês estão precisando de balões justamente para a ornamentação da igreja, para chamar a atenção das crianças, né? Exatamente. O balão é mais para chamar a atenção, a merenda para eles, mas nós também precisamos de lápis de cor, de cera, para onde que elas possam também vir a aprender, a pintar e aprender algo do Senhor. Se vocês puderem ajudar com todos esses materiais ou com algum desses materiais, já é uma grande ajuda e tenho certeza que vocês vão agradar e vão fazer muitas crianças felizes aqui no bairro. Está aí as palavras da Verônica, o apelo, o pedido sensível às pessoas que assistem o Alerta Cidade. E você que se sentiu tocado, tem o interesse de contribuir para a realização da Escola Bíblica de Férias aqui da Igreja Poço de Jacó, no bairro da Vila Sinhar, entre em contato com a redação do SBT ou faça sua doação diretamente à nossa recepção ou ligue para vocês aqui da igreja. Tem alguém que tem telefone que alguém possa entrar em contato? Às vezes as pessoas querem vir conhecer a realidade e fazer a doação pessoalmente. Pode fazer isso? Pode, pode me trazer aqui ou então entregar na redação mesmo que a gente vai lá buscar ou então vocês trazem e a gente fica muito feliz.